Não vai me pagar, Gilberto? Não vou pagar. Não vou pagar que eu não vou pagar mesmo. Então eu vou pegar essa moto pra mim. Na minha moto não. Deixa a Margareta em paz. Que isso? Se quiser pegar eu aqui, seu sem-vergonha. Então eu vou jogar um misto na moto. Não, não, misto não, pelo amor de Deus.